Música O Ritmo Brasil de hoje começa super alegre, sabe por quê? Porque hoje eu vou bater um papo com queridíssimos do Brasil todo, que são românticos, é uma dupla sertaneja que está fazendo também todo mundo dançar. Vamos conferir quem são? João Neto e Frederico! Música Que delícia ter vocês! Que eu conheço aqui, esses irmãos queridos, que eu conheço desde a batalha de tantos anos. Eita, mas que bom isso! Estamos com saudades, né, Ale? Sempre bom estar com vocês. Também, muitas saudades e muito feliz por ver o trabalho de vocês, esse último DVD que eu vou te contar. O que é aquele carrão entrando no palco? Conta pra mim! Então, graças a Deus, o DVD que tem feito a diferença pra gente, o DVD que a gente trabalhou, buscou muita coisa, buscamos muitas músicas, ali compomos outras músicas, colocamos um cenário legal, até o carro, como ela falou. Então a gente veio com um trabalho que realmente fez a diferença pra gente, viu, Fá? O Lê Lê Lê, o Tá Combinado, o Tô Morando Sozinho, várias outras músicas que estão nesse mais recente DVD e com certeza fizeram a diferença. E é um trabalho que a gente acreditou e graças a Deus aconteceu, né? Então a gente tá feliz demais, vivendo um momento que a gente só tem mesmo a agradecer a Deus e a todos que gostam. Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado Sou simples mas eu te garanto, eu sei fazer o Lê 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 Vocês esperavam que essa música faria tanto sucesso assim? Então, desse jeito não, né, Fá? Nossa, mas essa música foi um diferencial na nossa história Porque ultrapassamos barreiras importantíssimas com ela, né? Tocou de norte a sul, tocou fora do Brasil Mas no dia que nós gravamos essa música ela chegou pra gente Na quarta-feira, não foi? Quarta-feira a gravação Não foi vocês que compuseram? E a gravação do DVD era no sábado, né? No sábado, ela chegou na quarta-feira pra gente. E no ano que chegou, pô, essa música é muito bacana. Música legal, que letra legal, letra simples, letra que a gente acha que vai identificar com a galera. Fomos com o nosso produtor, Dudu Pepato, falando isso, um abraço, Dudu. Grande Pepato, parceiraço. Eu vi a cara dele quando ele soube. É, aí... Foi o cara de Pepato mesmo. Aí correndo pro estúdio, produzimos a música, no dia que nós gravamos em Palmas, a galera já antenou, já pediu a música... Pediu pra repetirem de um DVD. Eu pensei que lá vocês já tivessem a música. Não, assim, foi na semana mesmo. Na semana, foi em cima da hora. Nossa, é que tinha que ser, né? Tinha que ser, é coisa realmente de Deus, aí logo a música foi pra novela, daí tocou fora do Brasil. Lê, 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 se eu te pegar você vai ver. Lê, 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 você jamais vai ver. Lê, 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 se eu te pegar você vai ver. Lê, 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 você jamais vai me esquecer. Vocês acham que o fato dela ter ido pra novela, vocês acham que isso foi também um sinal pra se fazer, esse fenômeno musical? Com toda certeza, eu acho que sim. Pra acontecer esse fenômeno que aconteceu? Com certeza, acho que tudo sombra, né? A gente lançou ela um pouco antes, ela já tinha... Tava tocando muito, né? Ela já tava tocando antes. Quando ela foi pra novela aí, ela foi pro norte pesado, foi pro nordeste, pra fora, pra fora do Brasil. É, aí todo mundo pôde ver, né? Aí fez, aí todo mundo viu, foi atrás do CD todo, porque às vezes, muita gente, às vezes, sabe de uma música, aí através dela vai atrás de outras músicas. Começaram a buscar o DVD inteiro. Buscaram outras músicas aí, a coisa realmente virou, né? Ative de outras fronteiras, exatamente. Tô tocando outras músicas, tal. Aí veio, tá combinado. Se você acha que eu não vou pra balada E que o meu dilema é ficar dentro de casa, Pirô, você não sabe nada, sem moral Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar um movimento Isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tamborais, também nada mais Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem, eu amo mil vezes mais Me conta os teus segredos, mostra os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Te amo e nada mais É isso que a gente gostava e gosta também do DVD A gente sempre mistura no nosso trabalho, fala o romantismo também A gente gosta de falar disso sempre Isso que eu ia falar, vocês têm esse lado da sante, mas o romântico é maravilhoso Maravilhoso com vocês também Eu acho que na vida da gente a gente tem que ter o lado curtinho, o lado balado, o lado noitado, ouvindo no carro Mas não pode deixar de lado as letras, vamos dizer assim, mais elaboradas Que falam de amor, que falam de coisas legais A gente sempre gosta de colocar no nosso... Eu acho que tem muita gente, às vezes, gravando coisa que é meio sem lógica, né? Muita coisa boa Ultrapassando, né? Ultrapassando o limite, né? Não tem um certo limite, mas assim, a gente sempre procura gravar coisa legal Que não seja depravada, mas que seja animada, divertida, alegre Mesmo porque o Lê 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 todo mundo entende como quiser Entende como quiser Não, mas que seja coisa... Tem uma história, a música tem uma historinha, né? Isso, que seja coisa legal, que vai identificar com a galera, de maneira forte, né? Falando realmente aquilo que a música realmente quer dizer, não Tá subentendido ali, né? E grava a música romântica boa, que fala de coisas legais, que fala de coisas bonitas E pode o céu desabar, e a terra toda tremer, que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar, e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você Vamos voltar a falar do DVD, mas agora eu quero falar do romantismo de vocês e da última Gravação que nós fizemos, que a gente falou de casamento, né? Que era um desejo de vocês E vocês tinham acabado de casar um de vocês, se eu não me engano Eu casei em janeiro, agora eu fiz três anos Três anos de casados, olha só Beijo lá pra vocês E aí como que é? Tá correspondendo pra vocês? Tá gostoso? Como é que tá a vida de casado? Tá maravilhoso Vocês fizeram alguma música para as esposas de vocês, depois que vocês se casaram? Porque antes eu sei que vai conquistar, tem sempre aquele chavequinho Eu fiz antes, eu fiz antes Depois de casar não, ainda não, mas eu tenho vontade de fazer, eu quero ainda fazer Até porque são pessoas que estiveram com a gente desde o início, eu acho que o legal é isso De tudo De tudo, antes de acontecer qualquer coisa Quanto tempo vocês tem com elas? Com o Fred, você namorou quanto tempo, Fred? Namorei nove anos Uma vida já Eu namorei seis anos, mas a gente já tá junto, vai fazer dez já Então vamos agora cantar uma música pra elas? Vamos 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 embora É, música linda do DVD, né? Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Te amo e nada mais Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Te amo e nada mais Então essa frase, não te amo como ontem, te amo mil vezes mais É forte, né? Nossa, é demais, né? E vocês pela estrada, elas não reclamam? Ah, chega uma hora que bate uma saudade danada da gente De vez em sempre elas reclamam, né? De vez em sempre Mas acho que a gente, mas assim, elas entendem, sabe? Que a gente tá vivendo esse momento E é um momento que todos nós sabemos que ele é um momento que não dura muito tempo E lógico, tem uma fase E que exige o trabalho constante Exige muito trabalho constante E você continuar, né? Hoje, Fá, o momento tá muito assim Hoje a coisa pega muito rápido, mas ela vai embora muito rápido Então você tem que tá pensando muito em coisa nova o tempo inteiro Tem que tá ligado Construir a carreira Construir Exatamente Exatamente, eu acho que Pra isso, muito trabalho Eu acho que A gente pode até pensar de uma maneira errada Mas a gente acredita que uma carreira não se consolida da noite pro dia Tem que ter um trabalho Dois trabalhos Três trabalhos, uma estrada, uma base E música é igual a TV, é igual a rádio É um vício esse troço, né? Você ficar assim, compor uma música Você ficar assim, pegar um violão Você ficar assim, subindo o palco A gente parece que a gente fica doente Falta alguma coisa E assim, a gente tá fazendo o que ama E se o povo tá atrás da gente Querendo um show, querendo Tá junto da gente A gente tem que aproveitar isso aí Porque senão Isso amanhã E às vezes esquecer de nós Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? Será? E quando a noite vier Por favor, não feche mais Vocês querem ter filhos? Tão tentando Tão tentando já? Tão tentando Olha, quero saber disso, hein? Logo, logo vai nos abençoar Deus e lê-lê-lê, né? Pelo amor de Deus Só Deus Falta de lê-lê-lê não, viu, Fábio? Só Deus não adianta Tem que ter lê-lê-lê Tem lê-lê-lê Ó, de dezembro pra cá Tem lê-lê-lê demais Imagina que agora Agora de dezembro pra cá A gente ainda dá uma acalmadinha, né? Rapaz, lê-lê-lê faltou Aí é lê-lê pra caramba Aí é lê-lê pra caramba Mas vamos ver, né? Lê-lê-lê, lê-lê-lê Lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê, lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Agora, eu fiquei surpresa De ver o baita ônibus que vocês têm É verdade E lá dá pra levar as esposas? Elas cabem Tem cama pra elas? Tem, tem sim Mas assim, quase elas não viajam não Porque as duas estão enroladas lá em Goiânia Com as coisas nossas Mas assim, ali é uma necessidade Não é nem um luxo É uma necessidade A gente passa 90% do tempo ali, Fafa Onde a gente descansa ali Porque eu penso em duas figuras Que não gostam de avião O ônibus é o aeroporto Não brinca Então quer dizer que vocês não vão de avião Vocês optam sempre pelo ônibus Vocês vão com todo mundo lá dentro Quando precisa, a gente vai de... Só quando não tem jeito Quando a logística não dá Quando é uma oferta muito estourada mesmo Não dá pra... Mas no ônibus é muito legal A gente descansa No ônibus a gente viaja A gente dorme muito Se o ônibus viaja 10 horas A gente dorme 10 horas Se viaja 12 horas A gente dorme às 12 horas A gente só... Quando a gente entra no ônibus A gente só pede a Deus Que ilumine a nossa estrada Ilumine o nosso caminho Você sabe como é que as estradas brasileiras são E é Deus que guia a gente Então a gente pede a Deus ali A gente dorme Fecha aquela cortininha Apaga a luz ali E você... E vai embora Descansa Porque a rotina é pesada, né? E show não é só subir lá no palco Cantar e ir embora Não é isso Você sabe como é que é Agora eu tô sossegado Tô na farra e não nego Ninguém anda em mim Eu faço tudo o que eu quero Agora eu tô sossegado A me fora do ninho Não devo satisfação Eu tô morando sozinho Vamos falar do DVD de novo? Vamos, bora Participação especial de? Nosso DVD teve só o Mateus e Cauã, né? Mateus e Cauã Vocês fazem música juntos? Fazer mesmo Comporte, música direta Todo mundo Acho que o legal da música A gente tava dizendo É isso daí Essa parceria A gente tem com outros cantores Tanto de gravar junto Como de compor junto A gente começa a música Passa pra outro terminar E assim vai Gostoso da música é isso A galera gosta Se diverte É... Vê todo mundo participando Interagindo É legal demais Faz tempo que você não fala Eu acabo de ganhar um DVD Com a Marila Com a Marila Mendoza Que também tá junto com a gente Com... Na verdade A gente compõe todo mundo Com o César Com o Douglas Com o César Com o César Com o César Só a noite Quando eu tô vendo TV Eu peço a tua ideia Lógico que quando você tá Quando você menos espera Surge uma melodia Uma coisa assim Você grava aqui A melodia Já grava aqui Depois você continua a música Por exemplo Pega Fogo Cabaré Foi a música que eu fico Eles fizeram a música em meia hora Tem música que você gasta dois dias Tem música que você faz meia hora A gente começa a falar o que mais Pega Fogo Cabaré O pessoal vai cantar isso aqui Vambora Meu pai foi contra Meu pai foi contra Meu pai quando eu vi o cara Vai gravar outra vez Você tá bordo? Por quê? Rádio não vai tocar isso nunca Pai, vamos ver o que vai dar Não tem nada a perder mesmo Pega Fogo Cabaré A galera tá cantando isso aí e tal Mas é que eu entendo um pouco Pai de vocês Que a gente é acostumado Com sertanejo de raiz Tem muito isso aqui Solamente uma vez Como é que ele vai sentar um trem desse? Que bonito Eita Não vai sentar não Solamente uma vez E nada mais Sofri Sofri A tua dor Resignadamente Sofri Você não vai aí Não ia aceitar, né? Cantasse o Cabaré lá Ele dá um tapa Você tá doido? Uma delícia isso Mas nós somos contra ele, né? Não, vou gravar isso nesse mesmo É, e daí olha o sucesso que fez Não é verdade? Foi a música que mostrou a gente, né? Em 2007 Foi a música que mostrou a gente Vou cair no arrasta-pé Toco tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega a flor do Cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode ver que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher é de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Vocês agora Esse papo tá muito bom Mas eu quero falar de CD novo Jorge Matheus Que olha Que maravilha Que é essa música Gente E nós vamos encerrar o bloco Com a música Clichê Vamos lá CD novo tá vindo por aí Cheio de coisa legal Cheio de novidades Músicas românticas Músicas dançadas Tem de tudo CD novo tá ficando bonito Sétimo CD já Sétimo CD Atenção Brasil Pepá Olha que eu quero o meu, hein? Eu quero o meu, hein? Certeza Você para, né? Vamos lá Clichê A gente vai oferecer isso aqui pra você Ai, obrigada Achei linda Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo, quase morro de agonia Sou dependente desse amor E o seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai O meu sonho é você Me zetiano já tá virando um clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você